Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Game, sem limites E galera, vamos falar aí um pouquinho da Rockstar A Rockstar aí que na última sexta-feira oficializou o que tinha vazado como rumores Que sairia uma trilogia remasterizada Muita gente veio nos meus comentários porque eu fiz um vídeo criticando E falando que não, aqueles portes que tem no Playstation 4, no Xbox One Aquelas versões também de PS3 e 360 são apenas portes, não são exatamente remasters Cara, eu vou chamar de remaster, cara, que assim, eu vou ser sincero Se essa é desculpa pros caras poderem lançar agora um remaster Pra mim não cola, velho Eu ainda continuo com a mesma opinião que deveria fazer um remake Mas tudo bem, pode ser que vai ficar muito melhor por estar usando uma nova Engine Porque falaram, não, vai usar a Engine, isso eu vi na matéria Mas os caras vão usar um novo motográfico mantendo o modelo antigo Qual é a vantagem disso? Vai ficar mais bonito? É óbvio que vai ficar mais bonito que as versões de portes que são cagadas Podendo assim dizer São remasters porcos Mas ainda assim, eu preferiria um remake E agora, meus amigos, a Rockstar deixou acidentalmente vazar E eu vou tratar como rumor, óbvio, porque não é oficial dela Mas eu vou deixar o link com a matéria no comentário fixado ou na descrição E cara, tá de sacanagem isso aqui, meu irmão Não é possível, cara E assim, os preços estão medonhos Cara, eu espero que isso aqui não seja verdade Porque meu irmão, isso aqui é um socaço No meu cut, no seu cut De quem vai comprar ou de quem não vai comprar Eu acho isso uma falta Literalmente de respeito total Com o consumidor Entendeu? É absurdo Absurdo, absurdo Cara Eu vou falar aqui As versões de Nintendo Switch PS4 E Xbox One Além do One X e o PS4 Pro Todas essas versões Vão ser 65 dólares E caso você queira jogar Uma versão melhorada Porque não tem Smart Delivery, né? Senhores do Xbox Se vocês quiserem jogar com uma versão melhorada No seu Xbox Series S X Ou no caso da galera do PS5 PS5 Incrível 75 dólares Ai meu Deus do céu 70 dólares No nosso rabo Em 3 jogos de Playstation 1 e 2 Ai, mas vai ser remasterizado Cara Com várias texturas 4K Ray Trace Ai, não sei mais o que Mano Não dá pra defender isso não Não dá pra defender Isso não é Um jogo de nova geração A gente tá falando de um jogo de Porra Praticamente 3 gerações pra trás Play 2, Play 3 Porra Mano A gente tá falando de um jogo ali Dos meados dos anos 2000 De geração de Play 2 De geração de Play 2 Geração do Xbox clássico Cara, não dá pra defender isso não Velho Entendeu? Quando você está desenvolvendo um jogo do zero Porra Eu fico puto ainda com esse preço Mas pelo menos é um jogo novo Entendeu Mas cara, num remaster Não dá pra defender Porque a desculpa das empresas Qual é a desculpa das empresas Pra aumentar o preço pra 70 dólares A produção dos jogos Tá cara gente A produção dos jogos Jogos aí você leva 6, 8 10 anos, tipo um Red Dead 2 Cara, até entendo Red Dead 2, entendo The Witcher 3 Entendo um God of War Entendo um Spider-Man Entendo um The Last of Us Part 2 Que teve 2 mil pessoas trabalhando no jogo São jogos que eu entendo Custar esse preço Apesar de não concordar Eu acharia que poderia ficar 60 dólares Mas tá beleza Entendeu Agora, num remaster Remaster 65 dólares Sem o upgrade Pra nova geração Ou seja Praticamente 70 dólares Porra, Rockstar Você tá de sacanagem Sério Você está De sacanagem Ou seja Uma empresa Desculpa Que ela faz jogos Incríveis Preguiçosa Lança um AAA A cada Praticamente Oito anos Sete anos E nesse meio tempo Lança uma porrada De remaster De remaster E depois vocês querem Falar da Sony A Sony lança muito remaster? Lança Mas lança muitos jogos Olha quantos jogos Compara a quantidade De triple A's Que a Sony lançou Nesse intervalo Entre o GTA 5 E o Red Dead Redemption 2 Que é de 2018 GTA de 2013 Então você tem aí Um intervalo De 5 anos Pega aí 2013 a 2018 E vê quantos triple A's A Sony lançou Nesse meio tempo De grande produção Não dá pra comparar Meu amigo E olha que porra A Take 2 Rockstar Enfim Como você queira chamar É grande pra caralho Eles fazem Rides dinheiro Com GTA 5 Já tava Mais do que na hora Pra galera que é fã Eu não sou fã De GTA Mas pra galera Que é fã Aí Tá aclamando Por GTA 6 Desde antes De ter lançamento Do Red Dead 2 E a empresa continua Lançando o remaster De GTA 5 O PS4 Até entendo Agora vai lançar Remaster Do remaster Do GTA 5 Pra geração Do Playstation 5 E o Xbox Série S E X E agora vai Simplesmente Mais uma vez Lançar um remaster Porque os outros Eram remaster Porcos Porte Que ainda pegaram A versão de Playstation 2 Aqui no Playstation 4 Não sei qual é a versão Do Xbox Mas poderiam pegar A versão de celular Que é melhor Do que a do Playstation 2 Por incrível que pareça Nem isso fizeram E aí me fazem Esse absurdo Um remaster Custando 65 Rumor Tá A gente não Não tem nada oficial Ela só deixou Vazar os preços 75 Dólares a versão Com upgrade Ali Com as melhorias Talvez de Ray Trace Enfim Esse monte de baboseiras Aí Que as empresas Inventaram Pra você pagar Mais 10 dólares Aí Pra você Que tá No Play 5 Eu futuramente Também vou tá E vou tá Fazendo um papel De palhaço Pagando Infelizmente A mais Pra ter E não vem você Galera do Xbox Tu vai ter também Que pagar 10 dólares a mais Você do Série S Ou X Se você quiser Ter o upgrade Caso esse rumor Seja confirmado Óbvio Só frisando De novo Então Cara Isso me deixa Revoltado É Além de passar Notícia Que é um desabafo É Porra É foda Você já ter que Porra É É Você desembolsar caro Pra jogos novos É claro Eu sei Que vai ter o pessoal Pô cara Mas você tá chorando Você pode esperar o preço baixar E não sei mais o que Beleza Tenha sua opção Cara Tenha sua opção De eu esperar o preço baixar Sim Mas Cara Não é justo Você falar dessa forma Você vai querer Tentar tapar o sol Com a peneira Falando Cara Você pode esperar O preço baixar Das coisas Sim Pode esperar Eu falo isso Pra todo mundo Cara Você não tem condições Não faz trambique Espera baixar o preço Pega em promoção Compra usado Sim Mas não dá pra concordar Com esse preço Não dá pra concordar Se isso for verdade Entendeu Não dá O Nintendo Switch Meu Deus 65 dólares Pra você jogar No Nintendo Switch É o mais fraco De todos Podia ser mais barato No Nintendo Switch Mas é aquilo É Bom pessoal Fica aí Meu desabafo É E olha Que eu nem sou fã Da franquia GTA Apesar de eu ter jogado Esses três GTA Bastante No Playstation 2 Não sou um puta fã Mas eu tô reclamando Aqui hoje Porque hoje é com GTA Amanhã pode ser um remaster Que eu gosto muito E os caras de novo Botar na nossa bunda E tipo Foda-se Né Então fica aí a minha reclamação Deixa a sua opinião Aí nos comentários Você concorda com esse preço? Por três jogos? Lá do Playstation 2 Remasterizados? Desculpa Comenta aí embaixo Se você concorda Se você discorda Se você também Está revoltado Com essa Com esse vazamento Tá? Deixa o like gostoso Platinado Estilo dano não grosso Compartilha o vídeo Pra que possa chegar Ao máximo De pessoas possíveis Lembrando Se você puder Ajudar o canal De forma financeira Clica aí no botão azul Seja membro Tem uns precinhos ali 2,99 7,99 24,99 E você ajuda Com o que você puder Mesmo que você não possa Ajudar de forma financeira Continue ajudando o canal Assistindo os vídeos Compartilhando Curtindo Deixando a tua opinião Tudo isso é engajamento Deslike também é engajamento Caso você não concorde Com a minha opinião Beleza? Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E fica com Deus É nóis Eu vou ficando por aqui